O que é isso? Me afetar Uma pilha de music Isso é dará Comstado com o levo de Churris vc para todo clã Não tem para a partida de um pessoal, não a maluco Em todo o tempo Não tem de dar o BSMC, por que o Cache é o Parfumo Eu estou pra fazer uma vaga da bairro, a gente perdeu o tipo de coisa, mas você não tem que ficar um sozinho. Eu fiz um valor da underground, mas não se pode passar. A gente não pode passar por quê, mas não respeita por quê? Porque eu não faço isso aqui. Essa é a fãs de 10 minutos para você. Porque eu não tenho uma fãs de glas, eu fico de piscos. Eu posso poder usar o fãs de fãs, não tem que iria para você, eu não tenho que iria. Vou fazer um pouco para o Carribera, Eu vou fazer um gato para o tipo de coisa que eu fico para o Carribera, Eu vou fazer isso aí. Eu vou fazer isso para que eu fãs, mas eu não consigo fazer isso. Rap que a Lalo vestida que o sonho nem é aqui O chalê me vinha quando sai feia tanto que o bê a sonho é aqui Se espantando, espantando, não chora ou não é aqui Quem tem dinheiro ou não se escuta, se faz uns poucos de dinheiro Quem tem a parede de suas fãs, quem tem que rap sempre com ele Quem tem o gratuito, a minha minha roupa é aqui Quem tem o rap de dinheiro? Você pensou que você vai passar como esse gás? Não sei se que ela é uma esposa, ela vai passar para uma vida de gás Você é um burlado, seu papo é muito mais sucesso E não é o fã, não é o fã que não vai ser um balnejo, que não vai ser um sonho Tentem de papas Zip, oh, oh Pap Kap Vin Pro Cê não falou realmente o Dross Prende lá e o Parachito Isso é rap magico, oh, oh Papá Vin Blô É vinho para drop de rap Extermina tudo Parachite, yo Ou se eu sospeine rap Boa trip na minha cara Somia para fazer minha branche Dei choque a tonelha Tonho mix no Sky Não faz, eu vou fazer isso Bate lá mesmo Diz tablagem de tudo Kray Papá não me ama liquido Nesse botei lá Oh Lila Voa Sted Lila Voa Sted Ha, ha 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 E pi ou nec qui fache Mouté sousa Ou bien menel, bai pilate Yeah, what up to the bad boy moyo Baeza meme ki police Bueno, 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 bueno Esadje, Esadje Colombo, manel SIT Records LB2B